Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos refletir sobre as três virtudes teologais. Hoje, refletiremos sobre a fé, amanhã sobre a esperança e depois sobre a caridade. Hoje, vamos refletir um pouco sobre a virtude da fé. Pela fé, os cristãos creem em Deus, nas suas verdades reveladas e nos ensinamentos da igreja. Pela fé, o ser humano entrega-se a Deus livremente. Por isso, aquele que crê, procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Porque a fé, a fé opera pela caridade. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou. E que a Santa Igreja nos propõe para que possamos crer. Porque Deus é a própria verdade. Pela fé, o ser humano livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. Romanos 1, 17. A fé viva age pela caridade. Gálatas 5, 6. A fé, sem obras, é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Privada da esperança e do amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não faz dele um membro vivo do seu corpo. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la e testemunhá-la com firmeza e difundí-la. Todos devemos estar prontos para confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à Igreja. O serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Disse Jesus. Mateus capítulo 10, versículos 32 a 33. É importante refletirmos sobre a fé, é importante vivermos uma vida de fé e rezarmos sempre. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.